Música Salve rapaziada, hoje estamos aqui no Rockets Space, mano Pra acompanhar o Zoe Esports Tournament Brasil Que tá rolando aqui, a galera tá treinando esse mano aqui Ele tá viciado, ó, treinando aqui, olhando aqui, ó, bem de próximo Dá pra ver que ele, que ele tá jogando bem ali, ó Dá pra ver, dá pra ver Tá rolando o evento, a gente vai cobrir ele Vai ver o que, o que os caras estão fazendo Então vamos que vamos, vamos nessa empreitada aí comigo E vambora Música Galera, a final do 2x2 tá rolando E o que é da hora, é que o time dos caras tá aqui atrás, ó E os caras tá jogando ali, o 2x2, um deles tá jogando E a gente tá ligado que se ele não ganhar, o time depois vai dar aquele regisão Só que quando ele pontua, os caras aqui comemora e... Ah, é, não sei o que Então tá rolando e tá muito da hora, mano Acompanha aí os caras jogando E vamos ver, porque os caras são bons, hein Música Curtiu o torneio, Marachala? Legal Da hora Partes de periféricos, achou legal? Curtiu? O equipamento da Ben, que ele tá zoio? Da hora E o que aconteceu que não conseguiu ganhar, mano? Ah, ele chegou na final aí, mas faltou um pouco de bala pra trocar com o pessoal Faltou um pouco de bala? Mano, vocês já gostaram das outras edições dos torneios E aí eu até bati um papo com vocês e ele saiu tristão, que eu lembro Ele saiu meio, ó, mano... Só que agora rolou, agora deu certo Ganharam, como que foi o jogo ali? Curtiram? Ah, foi muito bom, foi bem acirrado Alguns jogos, alguns foram bem tranquilos Mas os dois últimos ele deu trabalho Mas graças a Deus eu trouxe Consegui ganhar o mousepad, né, mano? Esse mousepad é show Parabéns, rapaziada Valeu por vir E quando eu quisesse, tá ligado, né? Só aparecer aí, valeu É nóis Galera, o evento da Zoe fica por aqui, mano Se você quiser saber como participar desses torneios Nos próximos torneios que vão ter Você vai lá no Facebook da Zoe Esportes Brasil Vai seguir os caras lá E aí, mano, quem sabe você não tá aqui jogando também Aquele CS de bocos periféricos da Zoe, né não? É nóis, tamo junto Um abraço e valeu! Galera, acabou de rolar o evento da Zoe aqui Foi muito da hora Só que eu particularmente gostei muito do que a Zoe tava aqui em exposição, mano Ela deixou aqui um monitor de 240 Hz, mano Com uma tecnologia bem da hora e bem nova, bem recente, né? E a galera aqui testou, achou animal, curtiu pra caramba E aí eu falei, mano, deixa esse monitor comigo Que eu vou testar pra galera E eu vou ver o que que isso ajuda pro público que joga Quero ver se realmente faz algum efeito, tá ligado? Só que antes disso, antes de chegar nesse monitor Eu decidi trazer a linha do tempo dos monitores E ver como que foi o conceito do primeiro monitor, tá ligado? E eu tô com toda essa linha do tempo na minha cabeça E eu decidi passar pra vocês, mano Então se liga aí Eu tenho certeza que vai ser bem interessante E vocês vão curtir pra caramba Cara, o item básico pra construção de um monitor É o vidro O vidro transparente é um ponto muito importante Porque o conceito do monitor nada mais é do que É uma emissão de luz em um vidro transparente, né? E a descoberta, na verdade, desse vidro transparente Foi na Europa, porque eles queriam identificar a cor do vinho Que tinham dentro dos vasilhames e tudo mais E aí o vidro transparente facilitou muito a vida deles E facilitou também a vida da gente hoje Que a gente usa esses monitores E mal sabia o cara que inventou o vidro transparente Que ele ia contribuir mais pra frente Pra invenção de um monitor, mano Primeiro um monitor, cara, que surgiu daí Na verdade eu nem sei se eu posso chamar de monitor A galera na época não sabia nem o que era um monitor Era um painel, na verdade Um painel de vidro E esse painel tinha algumas iluminações atrás Que iam acendendo e apagando de forma ordenada E passava pro usuário alguma informação Alguma coisa que ele pediu E depois disso foi inventado o primeiro jogo pra essa tela Na verdade pra esse display Ele tinha 4 metros de altura, cara E era um jogo chamado Bertie the Brain O conceito dele não era nada mais nada menos Do que um Tic Tac Toy Ou um jogo da velha Esse foi o conceito básico De uma iluminação atrás de um vidro Houve também o desenvolvimento De uma nova tecnologia, vamos dizer assim Que era o CRT E CRT significa tubos de raios catódicos Radiação que consiste em feixes de elétrons Emitidos por um catodo Num tubo de vácuo, mano Só que em 1958 Um cara chamado William Ele pegou esse conceito E ele desenvolveu um game Chamado Tênis pra Dois Esse joguinho nada mais era do que uma bolinha Passando pra um lado e pro outro assim Só que, cara, já dava pra ver o quanto era genial aquilo Era muito robusto Totalmente grotesco Mas a galera viu aquilo Como algo genial Que teria um crescimento muito grande Próximo à década de 70 A IBM pegou aquele conceito do que era CRT E transformou num verdadeiro projeto de monitor, né? Ela chamou esse projeto de VT05 Era o primeiro item que contemplava textos Então você tinha uma interação muito maior com o usuário Claro que eles eram monocromáticos Não tinha um cor, não tinha nada Mas num futuro ia ser aperfeiçoado Então tá aí o primeiro monitor O VT05 construído pela IBM Cara, até a década de 2000 Muita gente usou monitor CRT, mano E muita gente jogava nesses monitores CRT E eles eram muito benéficos pra jogos Porque eles tinham taxa de atualizações muito altas Pro monitor dessa idade, né? Tinha monitores que chegavam a 120 Hz Depois do desenvolvimento todo que teve Então isso era muito bom pra quem jogava Pra quem queria taxa de atualizações maiores Só que ao mesmo tempo, cara Ele era muito prejudicial à sua visão Tipo, muito mesmo Ele pesava muito Pesava uns 20 quilos Ele consumia uma energia absurda Então foi por isso Que ele acabou perdendo o mercado E chegando novos modelos Agora chega a hora que você deve conhecer um pouco mais Mano, você já deve ter ouvido falar Dos monitores de tela plana ou plasma Mano, monitor de tela plana Quem tinha um monitor desse nessa época, mano? O cara era o mais pica das galáxias, velho Só que o que ficou no mercado mesmo Foram os monitores de LCD ou LED Que existem até hoje, né? Na verdade o conceito de funcionamento deles É basicamente o mesmo O que muda somente é o backlight A iluminação de trás Que o LCD é feito por lâmpada E o LED é feito por LED, né? Então ainda assim Funciona o mesmo conceito De iluminação e vidro Só que agora são cristais ali Com dois polarizadores Duas películas polarizadas Que conseguem transmitir pra você Aquelas cores bonitas Que você vê no monitor E agora sim, galera Conseguimos chegar Ao monitor mais rápido do mundo E com novas tecnologias Esse monitor aqui O XL2540 da Zoe Ele tem 240 Hz, mano E aí você deve estar me perguntando Cara, isso realmente ajuda? Não é uma taxa muito alta Pra ser perceptível? Cara, é uma taxa muito alta Eu vou explicar a teoria pra vocês E a prática A gente vai testar com pessoas Pra ver se realmente é perceptível ou não Mas na teoria desse monitor Que com 240 Hz Ele faz em relação a um 60 Ou um 144, né? Você vai conseguir aproveitar Mais quadros Do seu jogo, por exemplo Se sua máquina está empurrando Mais do que 240 quadros Nesse caso Está empurrando de 250 a 300 quadros Você vai aproveitar 240 quadros Que é o que seu monitor consegue transmitir Ou seja 4 vezes mais do que um monitor convencional Monitor de 60 Hz, por exemplo, né? E o que isso é benéfico para um jogador, por exemplo? O cara quando ele está jogando Principalmente um jogo de tiro Ou altas movimentações Ele vai ter uma fluidez muito maior, né? E se ele vai sair de trás de uma caixa Ou de trás de uma parede, por exemplo Ele tem mais quadros Para mostrar esse movimento Consequentemente Ele consegue se expor menos E de forma mais fluida E mais rápida Porque o 240 quadros Ele vai conseguir mostrar Essa movimentação Com mais detalhes E com um tempo menor De espaçamento Entre um quadro e outro Em relação aos 60 Ele vai acabar pulando mais quadros E dessa forma Ele vai se expor mais Às vezes ele acaba nem percebendo isso Mas sim, isso está acontecendo E acaba atrapalhando Um jogador profissional Por exemplo, né? A gente já tinha monitor De 144 Hz Ou 120 Hz Que era esse modelo aqui E ele está aqui Para testar também Porque eu coloquei Um 240 E um 144 Lado a lado Porque a percepção Entre eles É mais complicada Para você distinguir A diferença E por essa questão Ser muito subjetiva Eu quero saber Se na prática Realmente ajuda um usuário Então todas as pessoas Que passarem aqui Na Rockets hoje Vão testar esses dois monitores Vão jogar em um Vão jogar em outro E vão me dizer Se realmente sentiram alguma coisa Eu não vou falar nada Para elas Elas vão testar E depois dar o seu veredito E dizer para mim Se realmente ajudou Se eles perceberam ou não Essa diferença Então vamos deixar com a galera agora E vamos ver o que eles percebem Com o monitor da direita Eu achei ele mais dinâmico Mais rápido Mesmo os dois estando No mesmo FPS Eu senti esse aqui Da direita mais rápido Então eu achei O da esquerda Um pouco mais fluido A gente estava discutindo ali A gente achou que o da esquerda Era mais rápido E a imagina Um pouco mais nítida Sim, dá para perceber mais coisas Mais detalhes Do lado esquerdo Sentiu uma diferença No da esquerda Que eu parecia Que era mais rápido Eu senti uma grande diferença No monitor da esquerda Sobre na parte do movimento Sobre ficar rastro dele Entendi Você sentiu rastro ou não? Ele tinha pouco rastro Era bem difícil de você enxergar Galera, na real assim A diferença dos dois monitores É que um está com 240 Hz Que é o último modelo de monitor Que chegou Os dois sem painel TN E tudo mais O da direita Ele está com 144 Então ele tem Vamos por aí 96 frames a menos Vamos dizer basicamente assim Então quem percebeu A fluidez maior Ou agilidade maior No da esquerda Acertou E viu que Ela é mais fluido realmente E você consegue aproveitar Mais quadro E eu percebi Que a maioria Meio que sentiu E principalmente Quem jogava CS E também Quem joga com monitor Já de 144 É mais fácil de perceber Do que quem joga com 60 E aí Isso foi basicamente o teste Eu fico feliz Que vocês participaram E as pessoas descobriram Foi bem bacana E esse monitor Vai estar aqui por um tempo E se vocês quiserem agora Pegar e falar Mano Se alguém errou Falar Mano Deixa eu ver se realmente acontece Teste aí E quem está em casa Pode dar uma passada aí Vir testar aqui Como a galera fez Sentir a diferença dos monitores Fechou? É nóis galera Tamo junto Eu vou ficar por um tempo 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 E eu vou ficar por um tempo Eu vou ficar por um tempo Eu vou ficar por um tempo Eu vou ficar por um tempo